O 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 Quando é bom saber que você está aqui comigo, juntinho de mim, saber que a gente tem uma amiga, um amigo, sempre bem perto assim. A gente sente um coração mais lentinho e fica leve feito um passarinho, dá vontade de gritar pra todo mundo saber. Amo você, gosto tanto de você, na pontinha do pé, até a ponta do nariz. Amo você, gosto tanto de você, do jeito que você é, me faz sentir feliz. Amo você, gosto tanto de você, do jeito que você é, me faz sentir feliz.